Tomar a decisão de estudar para concurso é o primeiro passo óbvio para conquistar a sua aprovação. Porém, se o próximo passo não for dado, ou seja, se você não entrar em campo, de nada adiantará ser uma pessoa decidida se tornar um servidor público. Por isso, nesse episódio, você vai aprender três dicas para ter mais iniciativa e conseguir, enfim, conquistar a sua aprovação. Para tentar entender melhor onde nós podemos melhorar, evoluir ou até mesmo eliminar crenças negativas que podem drenar as nossas energias, é fundamental mudar de postura, tomar a iniciativa de buscar a mudança que nós tanto desejamos. Porém, muitas vezes, de forma até inconsciente, nós evitamos isso o tempo todo. Afinal, quem gosta de mexer nas próprias feridas mais internas e enfrentar os próprios dilemas? No entanto, quando se tem iniciativa, tudo muda. Você tem mais energia e todo o ambiente ao seu redor flui para o seu sucesso a partir do momento que conseguimos dar o primeiro passo que tanto adiamos e nos libertamos de todas as crenças e comportamentos negativos. Infelizmente, a maioria das pessoas passam toda a sua vida com a crença de que apenas a sua maneira de agir e de ver o mundo está certa. Porém, quanto mais você focalizar no que pode ser melhorado na sua vida, no seu ambiente de estudos, maior será a sua capacidade de aprender e de agir. Faça a diferença não apenas para os seus estudos, mas também para você em todas as áreas da sua vida. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E, semanalmente, eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos aqui do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. A primeira dica do episódio de hoje é que você entenda de uma vez por todas que não é possível desenvolver o hábito de ser uma pessoa de iniciativa enquanto você continuar a deixar para amanhã aquilo que você deve fazer hoje ou poderia ter feito até mesmo na semana passada. Aliás, eu vou pegar um pouco mais pesado. É muito difícil você alcançar qualquer nível de sucesso sem abandonar o terrível hábito de procrastinar. Isso pode parecer clichê, mas é exatamente assim que se alcança o sucesso. E nós falamos muito sobre isso também nos episódios anteriores. Caso você tenha perdido algum desses episódios, é importante que você volte e ouça todos eles. Assim você vai absorvendo os conhecimentos necessários para ser uma pessoa consciente das suas obrigações como concurseiro. E tem mais uma coisa. Deixar de procrastinar não é simplesmente separar um tempo para resolver várias atividades urgentes de uma só vez. Mas sim adquirir o hábito de ter um planejamento prévio das suas atividades de estudo e seguir o seu plano de ação. Isso vale para os estudos, vale para a sua saúde, isso vale para a sua vida financeira também. Parar de procrastinar é executar as suas tarefas por ordem de prioridade, de maneira que você faça o que é importante e necessário de forma organizada, tornando isso um hábito. A segunda dica é justamente como praticar a iniciativa e desenvolver o hábito de ser uma pessoa de ação. E se você parar para analisar essa série de episódios iniciais aqui do nosso podcast, você vai perceber que o nosso foco é abordar o poder da ação sob vários pontos de vista, demonstrando as principais dificuldades dos estudantes e mostrando ações práticas para entrar em ação. Em quase todas as situações que envolvem a nossa rotina diária, nós precisamos exercer a iniciativa, desde uma simples melhoria na sua forma de estudar até respeitar o horário que você reservou para estudar. Você precisa estar sempre atento e a todo momento colocar em prática o hábito de agir. Independente das milhares de desculpas que você tenha, ou que você pense que tenha, você deve agir. Ao fazer isso, não espere um reconhecimento ou alguma recompensa imediata, seja ela de que tipo for. Simplesmente faça o que precisa ser feito, com o objetivo de concluir as suas tarefas e atingir as suas metas, e faça disso um hábito. E só depois de cumpridas as metas, comemore e se recompense. Pode ser um pequeno mimo como um chocolate, ou assistir a um capítulo da sua série, lembrando que sem exageros. Talvez você tenha dificuldades em reconhecer, e até mesmo de ver os benefícios em um curto período de tempo. Mas geralmente, as grandes conquistas em nossas vidas surgem depois de um certo período de dedicação e de ação massiva. Dificilmente alguém é aprovado em um concurso de alto nível, estudando apenas uma ou duas semanas. Normalmente os resultados começam a aparecer depois de alguns meses. E não é difícil eles chegarem após um ou dois anos de dedicação. Existem diversas atitudes que você pode incorporar na sua rotina de estudos para ter mais iniciativa. E se eu pudesse te dizer somente uma atitude, com certeza seria para você ser uma pessoa mono-tarefa. Ou seja, fazer uma coisa de cada vez, usando da melhor maneira o tempo que você destinou para aquela tarefa específica. Ou seja, se você separou 20 minutos para estudar, é para isso que esse tempo deve ser usado. Nada de telefone celular, redes sociais ou WhatsApp. Se você tem uma rotina agitada, descontrolada e multitarefa, você possivelmente tem a sensação de que realmente tem muitas coisas para fazer, e que está sempre ocupado. Mas de fato, só é possível fazer uma tarefa a cada momento. Experimente cozinhar e limpar a casa ao mesmo tempo. O resultado final não é legal. A comida normalmente queima. Então, em vez de ficar com a preocupação de ter que resolver tudo ao mesmo tempo, anote tudo o que você precisa fazer, organize as tarefas por ordem de prioridade, e vá executando uma de cada vez. Faça render seus 20 minutos de estudo. Esse podcast foi produzido na época de Natal. É engraçado como a maioria das pessoas chegam a essa época dizendo que o ano passou muito rápido, e fazem diversas promessas para o ano que está por vir. Elas vivem com a cabeça no futuro, ansiosas pelos resultados que desejam, e corroídas por dentro, pelo fato de mais um ano ter passado, e por elas não terem conquistado nada. Seu objetivo de passar em um concurso está no futuro. Porém, o tempo de agir é agora. O tempo de agir é hoje. A chave que abre as portas para o sucesso está nas escolhas corretas em fazer as coisas da maneira correta. Você só será aprovado em um concurso se você estudar. Mas não é simplesmente estudar por estudar. É estudando de maneira correta, utilizando os três pilares da aprovação, que são planejamento, método de estudo e mindset adequado. Nessa terceira e última dica de hoje, eu quero falar com você sobre vencer o medo de estudar. Mas antes você precisa entender o conceito de medo. O que é medo? O medo é visto como algo terrível. Porém, na realidade, o medo tem um significado positivo. Pois ele limita as nossas ações, nos fazendo pensar, nos fazendo planejar, antes de executá-las. E se você não tiver medo, você não tem limite. Por exemplo, imagine que você está em uma cachoeira muito alta e pula sem qualquer preocupação, mesmo sem conhecer o lugar. Você pode se machucar, você pode até perder a vida. Então imagine que você tem 100 mil reais na sua conta para viver, está sem emprego. E se você não tiver medo de passar fome, você vai gastar todo o seu dinheiro. O lado positivo do medo é justamente a preocupação em manter o que você já tem. Certa vez eu estava em um encontro de amigos. Um deles chegou e me convidou a dirigir a sua caminhonete automática, com tração nas quatro rodas, um carro muito grande e um carro muito potente. Quando eu entrei no carro, fiquei com muito medo, pois eu nunca tinha dirigido um carro daqueles. E por causa desse medo, eu dirigi devagar, eu só andei por ruas tranquilas, tudo isso pelo simples fato de eu estar com medo, tanto de me envolver em um acidente, colocar a minha vida em risco, ou de danificar o carro novo daquele meu amigo. Eu respeitei o medo e caminhei. Porém o medo também tem um seu lado negativo. O medo não é bom quando ele te trava, quando ele te impede de caminhar. Em relação ao concurso público, nós temos diversos tipos de medos paralisantes. Muitas pessoas deixam de estudar pelo medo da concorrência, e ficam preocupados com a quantidade de candidatos por vaga, e perdem o foco nos estudos. Existe ainda o caso de pessoas que querem muito passar em um concurso, mas não estudam pelo medo de determinada matéria, por terem muita dificuldade. E a dificuldade só vai deixar de existir, com a dedicação adequada, isso pode levar tempo. Como vencer esse medo? Como acreditar que é possível ser aprovado? Independente das concorrências ou das matérias do edital, o melhor que você tem a fazer nesse momento, é se preocupar com aquilo que você pode controlar, e focar justamente no que você tem o poder de mudar. Você não controla a quantidade de inscritos no concurso que você vai prestar, você não controla as matérias que vão ser cobradas na prova, mas você controla a forma como você estuda, você controla o seu nível de dedicação para se tornar um estudante de alta performance, e mais ainda, você controla as suas atitudes para superar qualquer limitação que você tenha, e qualquer matéria que esteja no edital. Você pode contratar um professor particular, você pode fazer um cursinho online ou um cursinho presencial, você pode ainda adquirir um material de estudo direcionado para aquela matéria específica, e assim você executa ações que te ajudem a superar os seus medos, e que estejam no seu campo de controle. Se você tem medo de se dedicar aos estudos para concurso, talvez seja porque você ainda não está preparado para estudar adequadamente. Então, aprenda a estudar, planeje seus estudos, lembre-se que o que te trouxe até aqui, é o que você sabe, mas o que vai te levar além, é o que você ainda não sabe, é o que você precisa aprender. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos, que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido, o concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora, vamos dar uma rápida passada pelo que nós aprendemos hoje. No episódio de hoje, você aprendeu 3 dicas para ter mais iniciativa, conquistar a sua aprovação. E nós começamos falando sobre a importância de ser uma pessoa de iniciativa e os efeitos negativos da procrastinação. Na primeira dica, nós falamos justamente sobre a procrastinação e por que você deve ser uma pessoa de ação. Assim, você deixará de apenas sonhar e passará a buscar a realização dos seus sonhos. Já na segunda dica, a nossa conversa foi sobre fazer da iniciativa um hábito, além do tempo necessário de dedicação para atingir os seus objetivos. Pois, dificilmente, nós conquistamos os nossos objetivos da noite para o dia. Na verdade, eles começam a ser concretizados no momento em que traçamos um plano de ação e começamos a agir. Não esquecendo da importância de ser monotarefa, ou seja, de executar uma única atividade por vez. E, finalmente, organizar as suas tarefas em ordem de prioridade e executá-las nessa sequência. E, para finalizar, na terceira dica, nós focamos no medo. Nós vimos os dois aspectos do medo, seu lado positivo e o seu lado negativo. E você aprendeu como superar os seus medos para ser aprovado em um concurso público. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe. Deixe a sua avaliação no iTunes para que essa mensagem chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. E, caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre dos Concursos no Facebook, pois eu estaria à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E, é claro, você pode usar também o Spotify e o Deezer. Assim, você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de expertes através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir. Obrigada! Mestre od Brasileira. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto